Olá turma do segundo ano, professor Adriano para mais uma atividade de recriação. Espero que vocês estejam bem. Como estava previsto, hoje a nossa atividade é uma atividade que é um desafio das três linhas. Vocês podem observar que eu fiz linhas pontilhadas, mas vocês podem fazer as linhas também contínuas. Certo? Utilizei a fita adesiva. Vocês podem usar fita gomada, fita crepe, fita isolante ou até mesmo a marcação do piso da própria casa. Dependendo de onde você for fazer, você pode usar o giz, o corda, o cordão. Usem a criatividade de vocês, certo? A atividade pode ser também de improviso. O importante é que vocês façam e consigam se divertir e consequentemente adquirir saúde através da nossa recriação. hidratação. Lembrando que sempre, antes de cada atividade física, temos que preparar o nosso corpo. Qual é a melhor maneira de preparar o nosso corpo? É fazendo a hidratação, eu já fiz a minha, e alongando, certo? O alongamento vai preparar o corpo de vocês para a atividade mais intensa. Então vamos começar o nosso alongamento. Sempre dez segundos. Aumenta o som, DJ. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.